Que merda Que chup, moçada, e só E só E só, amigo Tá bom não, quer mais, hein Pô, esse menino tem um, que ele tá comendo pelo cu Porque ele tá com a festa Se der o Ramone com o samba dele, pô Rapaz, é uma boa ideia, velho, começar a botar o áudio do Ramone Voltei e vai se fudir, rapaz Rapaz É, bota o áudio atrás de ti, filho Pra você ter aquela sensação, como se eu tivesse Atrás de você O que é isso, amigo? Olha o cara, mano Tá como? O mano tá como? Vai se fuder Você, filho Estamos tentando te ajudar Rapaz, eu tô com um litrão aqui, velho Tá ligado? Tá com o litraço? Litraço de quatro aí, vô Litraço de caca, amigo Ele gosta desse epigerente Tô com um copo aqui, meu irmão Que é estilo balde, tá ligado? Ó, Lexan Eu tô esperando ir nos dez, velho Bora ver se vai ser bom mesmo Cabe um litro de cerveja nessa bagulha aqui, velho Rapaz, toma direto da garrafa Ele tá tomando igual Ele tá tomando ceno Ele tá tomando ceno Ele tá tomando ceno Que, filho? Ele tá tomando local, não, né? Ele tá tomando local, não, né? Não, você é doido, filho Aqui é Antarctica, filho Você tá tomando cubotinho, né, filho? Eu prefiro beber água, velho Do que beber cerveja doido assim, velho Suco masculino Rapaz, o Victor só fala de suco masculino Ele gosta mesmo, velho Ele gosta, gosta de homem esse puto aí Só bebe isso, meu irmão Vai ver as mensagens dele no meu vídeo lá É amor pra cá, amor pra lá, seu gatinho É, é isso, mano Olha o copo, mano É um litro de cerveja o bagulho, mano Só pra brincar Esse Victor gosta de uma rola ajeitada, velho Moral Pô, então vai atrás da receita do porca, né, amor Meu amigo Porra Isso aí nem conta não, velho Tá gelado, hein Pode, hein, velho Tá gelado, filho Se eu não me engano, eu comprei Gelou a coca, velho Gelou a coca, velho Gelou a coca, velho Ele já tomou 20 litrão, amor O Marques Gamer Seu coca é gelado É gelado, né, ó Seu coca é gelado, Ramone Pô, Ramone Por que que o bicho tá com a cabeça verde aí no DPVP? Tem uma edição que os cara faz no save do bagulho Que bota o cabelo assim, estilo lâmpada florescente, tá ligado? É, amigo O Odin tá sabendo aqui, ó Ele bebe cerveja no balde Imagina o tamanho da coca Uma vez eu botei meu prêmio brilhante Do tempo que ela somente tava grávida de você Aí ela conseguia ele ver pela barriga Quando enfiava nela Ele florescia lá dentro Aparecia você lá, gordinho, rapaz É chanchudo O cara ajudando esse bicho é assim mesmo Aí, Ramone O McBean lá, ele falou que comprou o BlazBlue Pô, que é foda Show, mano O BlazBlue O BlazBlue É Rapaz, se o Konyat tiver aí no... no... na... na live, velho Me adiciona lá no Face lá, filho BlendBlue 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 BlendBlue, né Carai, velho BlendBlue É, só que fosse nome de mede Vai combinar com as coisa, velho Vamos jogar então essa bosta aí, foda-se, falou BlendBlue Viro macho essa porra O diabo triste vai jogar Vizinho, não Caraba, o diabo choroso Abraço aí pro MM Salve o Satan, amigo Ai, Vitor Acho que ia perguntar pra você, ó Griffith ou alguém? O... O... O X Falcons aqui, eu falando Ramone, por que você não faz o projeto? Quero ver meu pele Porque ele tá dentro de você, filho Aí eu vou ter que tirar ele dentro de ti Você pode ficar triste, né? Que aí? Vai deixar o cara triste, amigo Vai tirar dele Esse cara falando Eu não sei como a cadeira aguenta o Ramone Ele tá sentado em cadeira de cimento Rapaz, o Ramone O Ramone tá com a cadeira O Ramone tá com a cadeira O Ramone é tão faminto O Ramone é tão faminto O Ramone é tão faminto Ele gostou tanto de alho Que tudo que terminar com alho ele gosta O Ramone tá com um alho Falou o cara que no restaurante O restaurante tava lotado ainda por cima Não sei Uma galera, tava seis pessoas na mesa Ele teve o cacifre, meu amigo De pedir a palavra De pedir aquele suco Pra pedir como? Que era o suco de homem Meu amigo Na hora que ele falou isso Eu olhei pra cara do professor Aí no instantinho O Vitor se encolheu, mano O Vitor é pequeno Ele se encolheu mais ainda, mano Abriu um sorriso A cara ficou rosa na hora, velho As bochachas ficaram rosa Eu ia morrer no banheiro Aí na hora Naquela hora Naquele momento ali, velho Ele entendeu que ele Fez o mito do século, velho Ele casou O Vitor tentou dar uma de Kawai Kawai desuji Onde tem pai Um abraço pro Manomu Bugetinho rosado e ore gigante O garçã levou o Vitor pro banheiro E falou Vamo lá então Que eu vou te dar o suco de homem Vai beber o suco de homem, amigo Nada desse Vou dar o suquinho na fonte Pra você ir na torneirinha É, vai sair do meu fone É, tá ligado, filho Tá depositando a goela do Vitor Não, amigo Isso aí só bendo da fonte Cara Pega o OPD e bebe direto da mangueira O OPD, senhor Um sem bato dele Quando ele bebe Ele parece um cara destruído da vida, velho Aqueles caras fracassavam, tá ligado? Aquele zoológico Você vê esquina O cara deitando, velho Com um copo de corote E o cara fica sorrindo pra você Pedindo perdão, velho Clemência, meu mestre Cara, e você aí Merda É de jeito mesmo a foto, velho O bicho abraçado com o velho Com a camisa suja, a gente suou Cadê as Sines aí? Sumiram, velho Deve tá dentro de ti, amigo Vê aí, cara Eu acho que as Sines tão te cobrindo Não tô, não 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 Pode isso Por que você ia falar meu nome? Eu não sei minha vida, velho Ele deve ter deitado muito em... Ele deve ter deitado muito em meio de rua, velho Se eu encontrasse o P.D. aqui em Jundia Eu ia dar uma moedinha pra ele Ele achar que ele era menino É, ele não O P.D. falou que Na segunda-feira Ele falou que tinha parado de beber Na terça-tarde Já tava bebo Porra Caralho Ele parou de beber, pô Na segunda Já é um avanço É um progresso, né, velho E o churrasco dele de domingo? Rapaz Isso porque tá sem grana, né? Mas não tem dinheiro, né? Ele fez churrasco Ele fez churrasco Churrasco, mandou foto ainda das carnes pra galera do Whatsapp Pra deixar à vontade É um filho da puta mesmo, velho P.D. é cheia de local É o Verton Rider É, tá né, pô Ou o P.D. é rico Ou ele sei lá, cara Fala aí, velho Um abraço pra ti Eu acho que o custo de vida na cidade lá de Patiga deve ser baixo, velho Não deve ser muito alto não, porque Eu já falei, velho Ele arrancou o dedo Ele vai comprar o Playstation 4, é verdade isso? É, vai Vai, de novo? De novo? Ele não deu essa porra Ele não vendeu? Ele trocou pro PS4 no Homem Confosa Caralho Ele falou que iria um Homem Confosa, né? É Você viu o documento dele? A rolada Rapaz, os carros pegam ele na rolada, amigo É, amigo A rolada nervosa, né? Ramone Ele cortou um beijo e aposentou, velho Tenho certeza, velho Ah, o P.D. é aposentado por depressão, rapaz Aposentado por depressão Não, mas... É... Eu conheço um carro aqui em Macaé que aposentou Por depressão, filho Aposentou mesmo Caralho Caralho É, se você conseguir provar, meu amigo Ah, mano, o cara me pega na rolada, velho Caralho O cara me pega na rolada, velho Caralho O cara me pega na rolada, velho Caralho 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 O que o Ramone fez? O que o Ramone fez? Nada disso Nada disso Eu tava tentando lhe ajudar lá em São Paulo Mas você não deixa, você é teimoso Tá gravado Fala aí, Shutdown Um abraço pra ti É sério O que é o Ramone? Boca, tá aí Doideira, véi Ela aposentou Viu, seguinte, eu tô falando com o Nicolas Aqui, ele falou que como o jogo não tem Na marcação do tweet lá É melhor ficar esperto, mano Tá ligado? Porque periga É, periga a perder parceria Tá ligado? Tomar ban Porque tem uns gole violento no jogo, tá ligado? Faz, filho Essas periga aí Boca, era tu que tava falando da Metal Corrin Um tempo atrás? Sim Ela lançou um álbum aqui, agora eu vi Satanás, amigo, cadê você? Satanás, meu filho Ele vai sair Rapaz Puta, mano Pior que eu quero jogar essa porra, mano Agora você quer jogar, né? Não, quero mesmo Antes não queria jogar, agora quer jogar Um abraço Um abraço aí pro DKS Rafael O RB Diógenes Da aventura Da aventura de um menino Boca Em busca do Meriton Não pode não, velho Agora não tem parceria aqui Tweet É, velho, tem uns perigos, velho É, só se eu começar na Twitch a live Avisar a galera, ó, meu Tô indo pra tal lugar fazer a live de... Tá, Satan triste Do Satanás, do Satanás bolado Do Satanás bolado Satanás bolado, amigo Satanás triste, mano Jesus não acertou ele Satanás é nosso senhor, amigo É... Baudado Boca regão Para, mano, tô falando com o cara aqui Assunto sério, velho Que é isso, amigo? Será que vai ter que ver o Link falando, ó Quem vai ter que jogar agora é o Vitor Não, vou jogar Nem que seja pelo Youtube Aí eu gostei, velho Ah, tem a aprovação do Arrogante, né, velho? Aprovado, velho Porra, o cara não vai fazer a live Que a galera tá pedindo de qualquer jeito, velho Aprovado, velho Porra, o cara pareceu um nordestino do mato mesmo Falando agora, velho Ele é um nordestino como? Um matuto Rapaz, o ações do Ramone tá falando aí, velho Vai tomar no cu, velho Aí, ó Fala, Fred, um abraço pra ti, filho Pra fazer o PVP do Blood O Milado O Milado, eu tenho que... Liberar a Dungeon, velho E quase ninguém vai jogar Porque quase não tem ninguém pra jogar naquela bosta Ah, velho, até o dia da esperança acabar essa porra Falei que ia demorar anos, senão é que vai fazer Não vou fazer porque não tem gente pra jogar Abriu uma live aqui pra jogar com os caras co-op no... Na Dungeon, cadê? Não apareceu uma viva alma Aí, ó... Uma viva alma ou uma viva? Uma viva alma Olha aí, ó Passei no TS pra vocês verem aí a conversa minha com o cara Ah, o Victor fala que ele não terminou... Não terminou aqui no médio Mano, deixa eu perguntar pros caras que tão aí na... Na live aí Aproveitar e perguntar pros caras que tão na live Faz no YouTube, velho Seus puto, eu sou... Não, mas no YouTube Fica um delay demoníaco, tá ligado? Ah, mas se tem delay, diz que você perdeu a barra É, alguém tá dando um retorno, uma zoeira aí Então, mas daí eu faria... Eu faria ela no Hitbox, por exemplo, entendeu? Só que o cara falou aqui pra mim Que se eu fizer uma live no Hitbox Também periga dos caras, velho Por que que você tá fazendo live no Hitbox e tem parceria aqui? Entendeu? É isso que eu falei, velho Já pelo YouTube talvez essa parada não seja tão... Deixa eu ver Que é melhor fazer só um vídeo mesmo, pra não ter trinta, velho Pra não ter trinta mesmo, velho Você bota não listado, tá ligado? Eu vi um cara que postou o vídeo, tá ligado? Aí tipo, não sei se dá pra monetizar e nem porra nenhuma, velho Tem esses bagulho todos, velho Aí os caras ficam comem Solinho, seu amiguinho Os caras ficam daquele jeito Tem que ver seu pai além Tá levante Solinho fica como? Com medo, amigo Vai ter pesado Pesadeiro durante a noite Quem sabe assim eles começam a sair um pouco da internet Alaló Akibá Alaló Akibá Ah, tem tanta merda, né? Caralho, velho, tô com a orelha doendo, meu irmão Mano cu, velho Oxi Tá com o cu doendo, filho Tá com o cu doendo, filho? Não, filho É a orelha Tá com o olho do cu doendo Os caras tão perdendo sua orelha aí, amigo Tinha com a orelha doendo Não, brincadeira, filho Mas, mas aí Ó, a orelha quer dizer brioco, filho Passa palgulas na orelha, porra Olha os palgulas na orelha Fala com um paninho quente Fala Os puto novos que tão aí no canal aí, velho Se não deu o follow Não esquece de dar o follow aí, velho Fala Imagina o cotonete do Victor, velho Fala 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 Tchau Fala fancy Fala e Fala Fala just Cê vê um cara alto, parecendo um viado, drogado é o Boca, o Boca salivante aí, o cara que faz a receita do desabulho de macho, né, velho? Botaram o nome dele de Boca, porque ele já caiu de boca no médico quando nasceu. Tô louco, amigo, que é isso? Que é isso, filho? Que é isso? Foi mal teu botar pra suas igrejas. Cê vai de Indiana Jones, Boca? Vou te machucar por dentro, né, filho? Que é isso? Cê é doido, rapaz? Prefiro machucar seu útero com uma pombada do que seu coração com mentiras. Eita porra. Eu falo isso pra máximo, né, seu Ramon, nove meses depois. Vai tomar no fio, rapaz. Eu acho que você viu isso aí nos telefones da sua mãe. Como é que é a frase aí, Vi? Prefiro machucar seu útero com uma pombada do que seu coração com mentiras. É isso aí, mano. Eu acho que você, a sua frase é diferente, né, filho? Pô, não sei mais vindo chegando na VGS. O Ramon é de Smog e o Vitor de Ornstein. Tomando o cu, mano. Rapaz, é um cosplay como? Bolado. Um abraço aí pro BAYUX MAN. Eu não sei se é assim que se fala. Qualquer coisa foi mal aí, maninho. Seja bem-vindo aí. É, mano, acho que o bagulho ia fazer pelo... Maninho. Maninho. Bicha. Hummm. A galera que tá aí, quem quiser dar aquela força pro canal, se tornar um patrão e ajudar a gente aí, comprar os joguinhos aí maroto pra gente trazer aí pra... Receber os conteúdos. Receber os conteúdos do amor, filho. Papai, o cara, você é patrão desse funcionário? Merda, hein? Participar daquele grupo do WhatsApp lá, maroto. E ter um espaço aqui no TS com a gente aqui, filho. É só dar uma olhada no Patreon aí. Vê o vídeo lá, como é que faz lá e... Qualquer coisa, tira dúvida com a gente. Ramon, se for teu patrão. E daí é o conteúdo aí do Ramon, hein? Tu vai ter que trabalhar pra mim, filho. A galera tá pensando em registrar o Ramon. Ah, cê vai trabalhar nesse cacete, Victor. Não, filho. Não, cara. Ramon vai ser registrado como secretária. Que louco, rapaz. Ramon vai ver um pênis bem duro. Vai trabalhar no meu cacete agora, pô. E aí, bundão? Que gordinho. Que gordinho. Só lembrando de ter fotos da bunda do Ramon diariamente, né? Que fácil de f***, amigo. E rola uma cacete também no grupo. Gosta de mandar o embud lá da bunda dele pra... Pra... Pra os patrões. Cadê o... Essa mulher do Discord? Pra... Pra... Pra live, né? Toda vez que vai terminar a... A... A live, o Ramon tira a camisa. Vai tomar no cu, rapaz. Tava com... Naquele dia eu mandei um rosto pro Boca. E eu tava mexendo aqui nos bagulho aqui, mano. Do... 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 Da internet, né? Eu começo a editar os vídeos, né? Aí... Pô, comecei a sentir calor. Eu fui tirar a camisa. Aí eu... Daqui a pouco eu olho pro computador assim. Lá embaixo assim, ó. Escondidinho. Lá o OBS aberto. Falei, caralho, velho. Esqueci de fechar essa porra. Aí, porra... Aí eu abri a live. Tava lá passando... Porque quando você dá o rosto pro cara... Quem tá no seu canal, vai pra... Vai pro canal do cara, tá ligado? Tira a tela do... A sua tela e passa a tela do cara. Aí eu fiquei assim, tranquilo, velho. Acho que... Ninguém viu, não. Porque... Eu tô rosteando Boca. Meu amigo, não deu 10 minutos e já tava a minha foto lá no... No grupo de PVP, velho. O filho da puta pegou, velho. Não sei como que ele conseguiu, velho. Nunca sei, velho. Assisti o bagulho... Se eu tava rosteando o Boca, velho. É o tal do Luiz, essa puta, velho. Ai, Deus. Não, será aí? Mostra a teta de novo. Vai tomar no cu, velho. Pô, o cara mandou... O cara mandou uma mensagem lá. Porra... Já apareceu mesmo? Não, porra... Pra mim, vai bom. É... Cuidado que o Bruno dá mesmo, amigo. Quer nem saber. Tomar no cu aquele gordo filho da puta com... O bagulho lá, velho. Com... Maior em V. Vai se foder, velho. Gosta pros caras aí do Adilson. Foi. Foi, Dom. Eu sou o Ramone de Borat. Que merda, velho. Que merda, velho. Puta que pariu. E o vídeo do Ramone dormindo que os cara mandou hoje de novo. Pô, também. Caralho. Esse pessoal não pensa mal, velho. Olha lá, ô, Vito. Você tá vendo a live lá, Vito? Que foi, filho? Ô, o Luiz falou que a frase que você fala é aquela ali, ó. Cadê? Parece ser mesmo assim, ó. Tá bom. Tá bom. Prefiro machucar seu pênis com uma próstata. Do que suas caras que o meu nem vai tomar no cu. Alex, cuide o dedo lá. Eu te amo. Que merda, velho. Um abraço aí pro Mark. Amigo, atrás do Victor é essa. Boa boca. O Gatspersect tá falando com você, velho. Então, eu tô preparando a live aqui, mano. Eu vou fazer no YouTube mesmo. Eu quero jogar essa porra aí pros caras aí, velho. Então, mas olha lá. O Gatspersect tá falando que o YouTube não permite conteúdo da Deep Web. Ah, puta que pariu. Eu não vou poder jogar essa porra, então. Vou fazer no Conectcast a live, velho. Caralho. Faz na live leak, mano. Nem conheço esse Conectcast aí, velho. Vou ter que fazer no Conectcast essa porra aí. Pelo menos uma melhorinha do jogo. Criou um canal novo, tá ligado? Fura muito aí, velho. Ah, mas daí eu perco tudo a galera que podia dar... Que podia dar aquele... Aquele follow, tá ligado? É quase do cacete aí. É. Ah, mas... Pô, mano. Você pede a galera que você podia dar, né, velho? Oxiii. Mas e no Conectworks você vai ganhar o quê? Nada também. Eu ganhei um pênis. Mas não vou perder nada, né? Eu vou... Nem se você criar o Conectcast. Não vou perder nada, mano. Você pede a galera que você poderia dar, né, pô? Que isso, filho? É assim, né? É assim, né? Rapaz, foda. Viver, eu tô cansado, velho. Essa aí fui foda, hein? Ah, vou ter que gravar essa bosta, então, mano. Vou ter que gravar essa merda, então. Você grava, né, pô? Você grava e posta no canal como não listado, velho. É. É, e deixa um dia lá. Pra ver se vai dar treta, tá ligado? É. Fechou o cu, Victor. Que é isso, Felipe? Tô ajudando o... Não, Felipe. Isso é... Isso é impossível. É o boquete. Ele tá falando cedo, filho. A gente tá sempre de boa perto. Um abraço pro Galto Punk. Icarus King. Quem tá escovando o dente na live? Tá escovando o dente pra sair o cheiro do suco de homem da boca. Não, meu. É daí que tá escovando é o cu. Não, eu ia mais. Não, eu ia mais. Seu cu que é homem, hein? Também tem um cu, Victor. Bem grande, gostoso. Aquele negão, tá ligado? O Victor tá escovando o cu. Amigo. Eu não gosto do negro, amigo. A escova dele é de pene de touro, filho. Mas não era você que comia te escovando de boa, né? O filho tava assado, filho. Mas você comeu, amigo. Você comeu com pênis, filho. Nada disso, filho. Tá fatiado, filho. O Victor come cru, filho. O Victor come cru, filho. Pênis cru, tá ligado? O Victor não come, ele só fumo. Os caras tão falando que ia precisar escovar a língua aí. Fala aí, Salazar. Um abraço pra ti, filho. Caralho, velho. Nem malhei essa semana. Não tô me seguindo como. Malhou... Nem malhou o cu, amigo. Não, filho. Malhadinho. Você só faz domingo, né? Nada disso, meu querido. O Victor tá escovando o cu com a rola. Eu vou andar de coquilha na BGS aí. Porque quando o cara... Quando o cara quiser pegar o teu pênis, ele... Vai andar coquilha, filho. O que que é esse cu aí? O que? Coquilha, filha. É o negócio é o pô. É o prototor de pênis. Só quando você quiser pegar, você já tá. Que merda, velho. Foi um dedal aí que já protege, velho. Ai, dedo, porra. Dedalzinho de costureira, tá ligado? Põe a tampinha de garrafa aí que já é. Não, filha. Não, filha. Vamos deixar um pouco aí. Vamos deixar um pouco aí. Tem? Tem uma embalagem daquela balinha coração, tá ligado? Coração. Cara que se apaixonou pela massa que nunca te amou. Pela puta louca aí, safada. Puta gente aqui, velho. Deixa eu ver o link. O viado do Link mandou um link. Link mandou um link. Ó, passa um link. Chacan, hora de trabalhar. Filho do cara, aquele cara tá ligado? Eita, mano. O que é isso, amigo? Chacan tá como? Ele falou que ia botar o cu na quina da parede, né? É, amigo. Eita, caralho. Minha porra, mano. Cuidado pra não comer o copo aí, velho. Lá na BGS vão bater o cu na quina. Tô dizendo que esse vitor é foda, velho. Despreparam o hotel aí, Ragnar. Aí, bota o... Pega esse áudio dele aí, ó. Fazendo que vai bater o cu na quina. Uma hora e quarenta de live, acho que foi. Ó, Luiz. Essa mizinha vira surfista vai surfar com o cu na quina. Não, amigo. A próxima é uma filha da puta pra caralho mesmo. Vai tomar no cu. Tomar no cu, bem dotado. O ursinho carinhoso é meu pau, ó, rapaz. Olha o nome dos caras, velho. Cara bem dotado, chamando o Ramon e o ursinho carinhoso. Foda a área, ó. Eu tô achando que esse aí deve ser o quê de bengala. Vai tomar no... Pra lembrar, lembrança de Macaé. Porque vocês viram um filme lá, lembrança de Macaé? Tá pedindo o telefone de uma mulher aí, Gianni. Não é nada disso, filho. Essa semana eu tava lá no posto de saúde, que eu tava ruim pra caralho. Aí eu cheguei lá e tava passando o concurso de dançarina do Faustão lá. Eita. Aí eu falei, caralho, que que essa porra, né? Aí as minas tava dançando, uma desafiando a outra, né? Pra ver quem dançava melhor. E aí uma mina entrou lá, de onde serve? Eu sou de Bilmenau, não sei o quê. Você vai desafiar quem? Eu vou desafiar a mina de Macaé. Aí veio uma mina com uma cara de caranca, amigo. Vai se fuder, velho. Aquela cara de caranca. Não é zoeira, velho. Tô falando que é verdade. Pode olhar no site do Faustão lá. Dançarina de Macaé, mano. Quer ver, ó. Será que é a Márcia aí? Eu acho que não. O cara não me falou nada dessa competição. Bailarinas do concurso Macaé. Quer ver? Vou por até no Google aqui, ó. Vai se fuder, velho. Ela nunca comentou nada. Ela é reservada. Ela é puta, mano. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou passar o link pra galera da Live V aí, ó. Pra galera da Live V. Vou passar o link aqui também. As finalistas, ó. Vou ligar pra ela. Preta de Alvorada, Ponta Grossa, Betinho. Aí, ó. A Márcia tá no meio aí. Gabriela Pinheiro, de Macaé. Aí, ó. O jogo da Márcia, né? E a Márcia, né? Dançou no ritmo do... É, é. É a reencarnação da Márcia. É. É a reencarnação da Márcia. vai mijar mesmo que nada ele tá aí cagando tá soltando o leite de homem do orifício aí ó passei pra vocês verem que não é mentira aí ó gabriela pinheira aí ó a sua mãe chamava de cachorro que quando usava corão enganchava não saia mais passava o dedo tudo é filho você tava dando era o cu nessa hora nada nada disso aí esses viados vou dormir eu não sei 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 eu vou fazer uma parada aqui no facebook agora só de zoeira e aí eu não dormi na frente não tem que estar na fila mas ele tá lá e a marcia e a marcia e bundão gatinho tá afim de trabalhar eu vou abrir o gacete agora porra O Adilson tá assistindo direto, pô. Ai, meu Didi. O Adilson tá assistindo direto pra imitar. Ele tá fazendo curva do Jailson, meu amigo. Não, olha isso aqui, véi. Olha isso aqui. É o Bruno, mano. É o Bruno, essa porra. Os Kuka que é homem. Ô, meu! Parece o Bruno. Peraí, peraí, é o Bruno mesmo, cara? É o Bruno, véi. Parece o Bruno. Ele tá desuqueando na foto? Eu pareci, véi. É o Bruno? Caralho. Eu quero ver isso também. Ele tá desuqueando, mano. Ele tá desuqueando, véi. Tá raro, véi. Ah, mano. Ele tá desuqueando, véi. O Bruno até saiu do Fekir. Cadê o Bruno? Sai da cor. A calcinha, a calcinha apertadinha, mano. Tá ligado? Aquela calça que a bunda fica mastigando, mano. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Caralho, véi. Eu sou... Eu sou... Foda. Foda. Pai, esse Facebook é como? O zoeiro todo. Boa, amigo. Ele saiu até do PS, cara. Cadê o Bruno? Que pariu, mano. O Bruno saiu da confe. Esse SVzinho é foda. Ele tá de sutiã mesmo, cara. Caralho. Tá de biquíni. Tá que pariu. Só no biquíni e cortininha. Foda essa risadinha dele. Boa.